Música Me chamo Felipe Neri, sou do Brasil Venho aqui representando o Presidente do Observatório de Treinamento Mundial e Política Esperando entrar nesse espaço Um espaço democrático Onde representaria meu país Mas o que vi esses dias, nesse pódio também, com a sede de educação, professor, professor Foi uma imposição de uma agenda ideológica, dictatorial, impositiva contra a soberania do meu próprio país Nosso país, 97% da população brasileira é pró-família E vem se manifestando contra uma agenda que tem que se impor ao nosso país E durante muitos anos, portanto, impedindo O estilo do povo de educação, que vivi em todas as suas fases Foi essa imposição desde o início Onde nós não pudemos escolher os trabalhadores que foram impostos Depois também, durante todo o período, minorias Que, gritando, colocaram suas posições Rodamos, porque assim foi acordado por todos Quando, apesar de ganharam na votação maioria, as minorias Pelos gritos, como nós conhecemos o nosso país também no Brasil, se impuseram outra vez Inclusive também quero denunciar, como denunciamos o nosso país Essa agenda de sexualização para as crianças Tentando se retirar o poder dos pais, de fazer parte da educação dos seus filhos Aqui as minorias tentaram, por muitas vezes, retirar a família Retirar que a família tem o direito de educar os seus filhos conforme os seus valores E conforme também o que o nosso país tem decidido Então, demos si fortemente, porque não queremos E quero dizer também a todos Que o Brasil não quer que essa agente olhe Muito obrigado